Unicamente tristeza Ver o santuário acabando Essa chama vai muita vida embora Tentando jogar eles pra lá, pro lado da Bahia Pra eles ter mais Mais recursos deles sobreviver, né? Que é do jeito que tá vindo aí, ó Se imprensar em algum lugar aí Não conseguir romper Eles morrem queimados, né? É uma área, tipo, muito grande Que vem sofrendo com isso, não é pouco Tá na hora de abrir os olhos Querer ter vontade de mudar Isso que dá tempo ainda Das技 Isso 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 Tchau, tchau.